Agora o senhor fantástico é usar o transportivo com a ventidão outra vez, portanto se conseguirmos cancelar as esquivas já ajuda bastante, mas ele usar o primeiro especial já vai nos causar problemas com os efeitos, com provocação principalmente. Então vamos já pôr, isso. Lá vai o nosso poder com os porcos. Lá vai o nosso poder outra vez. Ai ai não estou com bons sentimentos sobre esta uta por causa desta drenagem de poder toda. Não estou nada com bons pressentimentos Sobre esta luta Faz a disso Ok, não temos debitação nenhuma agora Não estamos bem Vou tentar usar o segundo Consegui uma entidão super longa E agora quer ver se eu uso o segundo dele Ah, usa o teu segundo Isso, obrigado Bora Eu quero ver se eu não uso o primeiro especial Por isso é que eu estou fazendo assim Bora E basta lá a mentidão Depois Vamos chegar outra vez ao doceiro especial Isso E isto vai também empurrá-lo para o segundo Portanto estamos bem Continuar Homem-Aranha Tu consegues isto Vai lá Manter a calma Isso Antes que eu consiga-se esquivar de mim Faz assim Fivar uns hitos no boqueio Do que perder O poder Olha lá Só o teu segundo Faz favor Ok Não arrependo de fazer isto Pronto Pronto Consegui pôr a mentidão ao menos Treino O poder não faz mal Já não quer saber Mas o treino já consigo vencer a luta Faz assim Bora 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 Fala-se É assim que se quer uma luta Este tipo de lutas é que é bom 198 golpes Limpinho Nice Tchau Tchau